Fala galera, tudo bom? Eu sou o Pest de Renan e estamos de volta com o Subnautica Below Zero aqui no canal. Nós temos que fazer uma melhoria no nosso Homem-Serei aqui, para ele poder aguentar mais profundidade antes da gente chegar até na posição da piloto lá, porque lá embaixo nós temos coisas interessantes, só que, inclusive pelo bug que a gente descobriu aí, eu acabei descobrindo mais coisas lá para baixo, né? Essa aqui é a nossa pequena base e talvez dê para expandir ali, para incluir uma Mompoo, eu acho, hein? E, ah, eu tenho também o módulo do Citroën que a gente pode construir. É, uma coisa que vocês me disseram, é, vamos aproveitar, deixa eu ver se eu estou com comida, eu estou com comida e água, beleza, dá para a gente explorar um pouquinho. Vamos na direção do laboratório aqui, eu acho que eu estou próximo do laboratório secreto, alguma coisa assim, né? Só que nós temos um Fontânico aqui perto. Foi justo o Fontânico que acabou estragando o nosso save aqui por alguns momentos, né? Mas, eu não lembro onde ele fica, acho que eu vou ver ele daqui a pouco, né? É, dentro dele tem a planta que a gente utiliza para fazer a fibra sintética, então, eu tenho que utilizar ele aí para alguma coisa. Essa nave aqui, eu acho que a gente já investigou ela, né? Eu acho que já. Vou continuar descendo um pouquinho. Bom, aqui é o soco. Não lembro se eu tenho luzes no Homem Sereia, mas tudo bem. É, a gente está descendo de boa aqui, eu tenho que encontrar, onde que está aquele Fontânico? Uh, área azul. Temos que pagar o ticket de estacionamento. Vamos lá? Aqui, então, vou entrar nele. Tomara que não dê o bug novamente lá, né? Mas, deixa eu ver se aqui. E pelo que vocês me falaram. Isso, tá legal. E tem as fissuras ricas em minérios lá, né? Vamos nadando, porque eu não sei se eu consigo entrar com o nosso Homem Sereia aqui, né? Espera aí. Temos o Fontânico. Nossa, que beleza. Esse aqui para gravar vai ser ótimo. Vou escanear o Fontânico inteiro. Isso. E parece que as plantinhas aqui dentro a gente consegue utilizar. É, erva vermelha. Tink. Ok, eu queria. Bora. Mar. Erva vermelha. Planta comum adaptada. Não, não é essa daqui. Qual é a flor que a gente precisa? A para de planta espiral. Ok, deixa eu tomar água aqui rapidão. Isso. Planta espiral. Erva vermelha. Planta espiral. Achei. Deve ser isso, né? Isso. E a para. Uhul. Beleza, duas. Então é a planta espiral que a gente precisa. Tem mais algumas por aí. Legal, olha aí. Eu vou aproveitar para buscar o máximo que a gente puder, né? Pelo menos até enquanto eu conseguir respirar aqui. Tem que sair correndo lá para baixo de novo. Caramba, que susto, mano. Ai, ai, ai. Como é que você está aqui dentro? Você não está aqui dentro, não. Sai fora. Caramba, Fontânico. Ainda bem que você é bonzinho, né? Eita. Ali é a parte de fora dele. Caraca, que susto que eu tomei, mano. Vou buscar o máximo que a gente pegar. Se puder pegar, né? Mais uma planta aqui. Rápido. E agora eu vou sair até o homem sereia. Como é que ele está próximo? Isso aí. Vamos embora. Uhul. Cadê o Fontânico? Opa. É, estou perdendo. Calma, já estou voltando. É, isso aí. Homem sereia, me segura, homem sereia, que tem um bicho vindo atrás de mim. Aí. Beleza, cadê agora? Vem agora. Eita, peguei. Ele está aqui mesmo. Dá um socão nele, ele vai vir. É, não. É melhor eu correr. Ai, socorro. Tem que entrar em alguma fenda aqui. Não muito fundo. Opa. Espera aí. Ih, a gente não está com... Não, não, não. Ai, aqui foi onde eu acabei morrendo. É, mas espera aí. Nós temos que ir ali. Vamos tentar chegar até isso aqui. Rápido. Ai, eu vou começar a cair. Ai, beleza. Tranquilo. Chegamos. Isso aqui é o quê? Titânio. Titânio eu acho que eu já tenho, né? Mas vamos pegar ele aqui. Só para buscar algum item à toa. Isso. É um. Mais um agora. E a gente pode voltar para a base. Uou. Esse bichão está só esperando a gente, hein? Caramba. Ai, droga. Que maldito. Como é que você buscou eu? Au. Que é da mãe. Nossa, ele ainda está aqui ainda. Sai de mim, cara. Ai, corre, corre. Eu tenho que encher rápido. Ai, socorro. Meu Deus do céu. Caramba. Não tem nem lugar para ficar aqui. Ai, deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui. Carrega o negócio. Não está carregando. Ai. Está conseguindo carregar um pouquinho. Pula. Isso. Nossa. Caramba, 46 de vida. Ele literalmente arrebentou a gente ali. Vamos lá. Cadê a minha base? Ali. Nossa. Que perigo, cara. Vou tentar consertar ele. Nossa. Ainda tem mais tubarões ainda. Ai. Tomara que o jogo não quebre, né? Acho que não deu problema, não. A última vez que a gente entrou no Fontânico, deu aquele bug lá, né? Tadinho do Homem Seria, coitado. Estou tudo destrambelhado agora. Bom. Nós precisamos de Rubi. O Rubi eu consegui no último episódio, né? E a gente vai poder melhorar já o Homem Seria. Vou até parar aqui do lado. Não areia um quartzo aqui. Espera aí. Pega. Isso. Legal. Agora no buraquinho. Eu vou consertar você primeiro. Porque você está precisando, né? Nossa. Quase acabou com tudo ele, tadinho. E agora eu vou buscar todos os itens e a gente pode fazer a melhoria de profundidade. Eu vou precisar de um vidro esmaltado. Eu acho que eu tenho o diamante lá. Eu precisaria... Ah, não. Eu preciso do... Da... Da para mesmo. Vou abrir aqui. Olha aí. Quarto de diamante. Nossa. A gente tinha pego bastante, hein? Olha aí. Benzeno. Legal. Não sei o que tem a ver religião com isso aqui. Nossa, meu Deus. Oi, Benzeno. Tá, Benzeno. Quanta fita. Ah, é para isso que a gente usa o Benzeno. Legal. Então vamos... Primeiro, material avançado. Fibra sintética. Preciso do Rubi. Rubi. Rubizinho. Onde está você aqui, Armário? Olha aí. Temos um monte de Rubi. Vou guardar um pouquinho das plantas. A para, né? Bem pouco mesmo. Pronto. Dá as comidas aqui. Legal. Temos um vidro ali também. Deixa eu buscar o vidro. Nossa, meu mouse parece que está super rápido. Agora eu posso fazer... Isso. Fibra sintética. Eu só precisava de uma só, né? Tá bom. E agora para isso aqui nós precisamos do vidro esmaltado. Ai, falta chumbo. Não. Eu não tenho chumbo aqui. Tenho? Não. Ah, esse aqui é lítio. Que droga. O chumbinho. Deixa eu ver se consigo encontrar ele. Ah, vamos utilizar o nosso scanner. Gelicerata. Ah, peraí. Ele não vai aparecer como chumbo, né? Ele vai aparecer como galena. Galena, eu volto aí. Nossa, lá na ilha, né? Ah, não. É bem no topo aqui do negócio. Eu acho que sim. Vamos lá buscar, então. Deve estar ali para cima. Nossa, está só os barulhos dos bichão aí. Vamos lá ver se eu consigo. Como seria, talvez? Cadê? Ali. Uou, que susto. Tá bom, vou a pé. Esse aqui é de boa, né? Falei, bichão. Se fosse eu levei a Tani, a gente já teria tomado a mordidona já, né? Ih, chumbo. Vou buscar mais um. Tudo bem que a gente não precisa fazer muito... Não, vou precisar de mais vidros coisados. Ah, deixa eu jogar alguma coisa fora. Titânio, né? Porque titânio tem um monte. Ah, cadê o chumbo daquinha? Deve ter guardado os itens. Titânio não, eu quero chumbo. Vou buscar só mais esses. E aí, tendo a proteção, eu já consigo dar uma explorada lá embaixo. Ainda escapando do bichão, né? Porque vai melhorar um pouquinho pra gente. Opa. Último agora. Tô precisando de um pouco mais de água. Aí, chumbo. Vamos lá. Ah, minha base ali. Nossa. Perigo ficar andando do nada assim, né? Bom. Agora vou fazer o nosso módulo de profundidade do Homem Sereia. E dá pra fazer até o do... O do Seatruck também, né? Beleza. Vamos lá. Nós precisamos da fibra sintética. Eu já fiz uma, né? Preciso então do vidro esmaltado. Isso. E agora? Haha! Melhoria para o traje de camarão. Módulo de profundidade. Usava três rumbis ainda. Ainda bem que eu peguei tudo. Legal. Vamos lá colocar nele. Não é... É somável, né? Somável não sei nem se é uma palavra, mas tudo bem. Não dá pra somar essas melhorias. Então é só um mesmo. Olha aí. 700 metros. Beleza. Dá pra gente melhorar pro nível 2 também. Só que o nível 2 eu acho que eu não tenho todos os itens. É, deixa eu retirar o vidro esmaltado aqui. Fibra. Cadê a melhoria no nível 2? É, rapidinho. Ah, eu tenho o módulo do aquário, né? Eu queria o módulo de fabricação, não do aquário. Aquário não é interessante pra gente. Esse braço de gancho ainda a gente não achou, né? Nem o nível 2 também. Eita. Caramba, dá até interferência no meu celular aqui. Estamos sem energia lá dentro. Acho que é por causa do scanner. Deixa eu ver se eu consigo retirar ele. Sem produção de oxigênio. Ah, desligou o tubo também, né? Então, só amanhã. Eita. Travou ali. Bom, temos... O espaço... Nossa, nem sei o que eu tô falando. Temos a proteção... Se concentra uma coisa primeiro. Peste, peraí. Armazenamento... Olha aí. Tem o armazém grandão. Isso. Vamos guardar todos os itens aqui. Legal. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Plantinha. Não sei se vai servir pra gente plantar ela, né? Isso aí. O que eu tenho mais aqui? De comida, nada, né? Ok. O módulo de profundidade que eu tenho ali é do Seatruck. É mais fácil de pegar ele. Mas depois eu penso nisso. Vamos continuar então com o nosso traje camarão. Porque agora a gente conseguiu algo interessante. Beleza. Agora... Agora estamos indo bem. Eu gostaria muito que tivesse energia pra gente deixar... Indicando, ver se tem fragmentos. Eu acho que dá pra gente até expandir a área de procura, né? Ô, bichão, você tá aí de boa. Tô vendo que você tá dando a volta nem mim. Daqui a pouco ele vai vir... Mordê. É... Se eu conseguir deixar pesquisando por fragmento... Vai dar pra gente encontrar algo melhorzinho, eu acho. Só que eu tenho que esperar até amanhã. Então eu vou deixar assim mesmo. Vamos embora. Mais fácil. Nossa, que bagunceiro. Vamos pra cá. Tá meio lento os controles, parece. Tá esquisito. Vamos até a última posição da... Poderia fazer um pouco de água, né? Acho que eu tenho só um pouquinho de água. Bom, beleza. Aqui a última posição dela. Nós temos o depósito de corpos dos arquitetos. E já tem bichinho vindo atrás de mim, já. Sai fora. Ai, sai fora. Sai fora. Sai fora. Ele tá vindo morder, ó. Erw. Erw. Eu vou nem olhar pra trás. Erw. Erw. Pode vir, que você não vai me alcançar. Você não curte ficar aqui embaixo, né? Olha aí. Beleza. Parece que tem uma corrente de água aqui. Será que é isso? Não. Nossa, quanta poeira que levanta, gente. Ah, peraí. Eu passei do lugar? Não. Artefato. Cadê o depósito de corpos? Ah, tá ali embaixo. Bom, pelo menos agora a gente consegue... Chegar até lá. Ih, tá mudando o ambiente, hein? Nossa, gente. Eu não vou passar dos 700 metros, não? Olha aí como tá indo longe. Ah, já voltou a energia agora, lá. Uh, uh. Estamos chegando. Olha só que área legal. Que bicho que é esse? Ah... Você não parece muito amigo, não? Ou parece? Ai. Ok. Ujilírio. Não, não. O que você tá fazendo? Não, 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 não. Ah, não me confundiu? Beleza. É um bicho que serve pra me... Confundir. Não, tá acontecendo outra coisa aqui. Herbívoro do tamanho médio de um torso alongado e bifurcado. Vários abdornos biluminescentes. Deixa eu... Uou. Cara? É, eu acho que a coisa tá curtindo isso daqui, hein? Não, não, não. Ok. Deixa eu ver o que aconteceu aqui direito. Lento e vulnerável a ataques. Braços longos pra procurar sementes no fundo do oceano. Quando ameaçado, o fugilírio emite um feromônio de defesa que perturba as funções cerebrais importantes a certas espécies. À noite, ele fica brilhando. Perigos em ambientes desconhecidos. Eu preciso ir com cuidado. Caramba, ele deixa a gente doidão. Pelo menos foi isso que eu percebi. Olha lá, vamos... Os artefatos... Não, peraí. Ué. Bom. Esporo florido. Eu não sei o que a gente pode fazer aqui embaixo. Nem sei pra onde a gente tem que ir. Até porque não tá aparecendo os locais... Eita. O que é essa? Uou. Eu tô ficando sem palavras aqui, porque olha só o tipo de ambiente, cara. Tem alguma coisa alienígena aqui, pelo menos, né? Olha essas plantas. Eu vou dar uma explorada pra ver o que que é. Se eu não for mordido... Ah, esse aqui eu acho que tá soltando os esporos, né? A nêmona algodão grandiosa. Um dos maiores organismos multicelulares nesse setor. Difícil não ver a nêmona algodão grandiosa. Despropaga emitindo um constante de espermatozoides. Ok. Parecidos com o pólen, né? Uhum. Pior antigamente, um grande óvulo é expelido. Mas fertilizados, assim, de novo, com uma larva plânula. Cultura pelo local antes de estabelecer no solo. Coletar os ovos pra uso em fabricação avançada. Uh. Legal. Ah, então. Esses esporos são... Os trequinhos, né? Que beleza. Muito útil, né? Ah. Isso, pega com a mão mesmo, não tem problema. Ah, coletar pra uso em materiais avançados. Deve ser o mesmo do... Que a gente achou em outro local lá, né? Nossa, cara. Tem umas plantas esquisitas aqui, hein? Ó, e eu tô aqui embaixo também. Eu tô esquecendo que... Eu não tô respirando muito bem, né? Planta lá. Ali... Nossa, é ali embaixo. Cadê o nosso... Como é isso ali? Ah. Ué. Vai ali. Vamos descendo, então. Vamos lá. Uh. Depósitos de corpos. Eu quero ver como é que eles são também, né? Até agora a gente não viu. Olha só. Uh. Tem um pouquinho de oxigênio ali embaixo também. Você desmontou no gigante. Ah. Ok. Você tá dentro da parede. Ainda tá mais abaixo. Será que tem alguma entrada por aqui? Uou. Uranita? Olha aí. Coisa radioativa. Minério de níquel? Caramba. Quanto item novo? É. Como é que a gente vai entrar por ali, hein? Vou tomar uma aguinha. Também tá acabando minha água. Hum. Peraí. Tem uma marcação ali ali. Vamos dar uma boa olhada em volta. É. Se pegar alguma entrada por aqui, ela tá escondida. Eu acho que não tem como entrar no meio dela. Eu acho que não, né? Espero que não. Será? Eu posso tentar entrar na planta, mas acho que não vai ser isso. Oi? Isso. Uranita. Isso aqui é o quê? Calcário. Beleza. Vamos descendo devagarinho. Como é que eu vou entrar ali agora, hein, gente? Eu acho que eu tô no lugar errado também, né? Parece que ele é um pouco mais à frente. Bom, pode ser isso, né? Entrar no meio da planta? Vamos ver. Eu acho que eu vou acabar morrendo. Deixa eu salvar antes. Não. Eu acho que não dá pra ir, não. Se fosse também ia ser bem momentâneo, né? É só durante pouco tempo que ele abre pra soltar algum óvulo lá, alguma coisa assim. Ok, deixa eu buscar aqui a nossa barrinha. Pronto. Deixou a barriguinha. Ah, pode ser outro local lá pra dentro, né? Vamos dar uma boa investigação. Acho que é ali por baixo. É, eu tô indo no local errado. Nossa, a câmera tá super rápida hoje. Eu não sei porquê. Vai pra cá, então. Tá cheio de planta também. Minerais novos. Aí, ó. Eu já vou pegando porque a gente não vai ter outra chance de vir pra cá depois, né? Pelo menos ir buscando esses índices. Violência pra bater no negócio. Uou. Caramba, que susto. É, tubarãozinho. Ok. Tubarãozinho gigantinho, né? Ah, é pra cá, ó. Ah, ele tá vindo me morder. Ele tá vindo me morder. Isso, estamos chegando. Olha só que maneiro. Legal. Vamos lá. Chegamos, Alan. Manda ver. Ah, ele tá desativando. O que eu vou é? Ué, eu não posso entrar? Tá bom, eu tenho que ir a pé. Uou. Caramba, que lugar bonito. Eita, olha lá. Cara, que local da hora. Peraí. Não é pra investigar. Planta ornamental ansia. Vamos ver. Análise moleculares aponta pro metabolismo celular incrivelmente lento, confirmado pela datação por carbono. Aham, blá, 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 blá. Material biológico pobre. Blá, blá, blá. Ok, é uma planta que é muito lenta pra crescer. Olha lá. Componente de arquiteto. São os ossos deles. Estrutura esquelética dos arquitetos. Esse esqueleto é bem denso, capaz de suportar forças elevadas. Uma boa estrutura pra minha nova forma. Tá tudo bem? É sempre que vejo a forma de um arquiteto morto. Esse lugar é um outro tipo de santuário? É pacífico, até bonito. Conforme a bactéria se espalhou, a continuidade de vida se tornou incerta. Esse é um lugar pra refletir. Acho que eu entendo. Que maneiro, né? E é tipo uma continuação dos mesmos alienígenas que a gente viu no 1. Então eles foram afetados por isso. Ah, são todas as coisinhas que a gente vê na ilha lá, no 1. Pelo menos algumas plantas eu tô lembrando, né? Que legal. Mas acho que aqui também só tem aquele componente, né? Não deve ter mais nada pra gente investigar. Hum, olha só. Estrutura esquelética dos arquitetos. Uma densa estrutura esquelética feita de componentes alienígenas e desconhecidos. Estímulo-se que o material do esqueleto alcançaria 10 no teste de mons para a dureza de materiais. Ele é extremamente resistente à quebra devido a sua resistência e impactos incrivelmente altos. O teste de mons é o teste de dureza. Se eu não me engano, o nível 10 é do diamante. Então ele tem basicamente um esqueleto de diamante. Caramba. E se eu não me engano, acho que o granito é 6,5. Eu não lembro porque eu não me lembro disso daí, mas tudo bem. Porque dá pra arriscar granito com diamante, né? Maneiro. Muito legal. Encontramos as coisinhas. E aí podemos ir pra outro local agora que eu não sei onde é. Bom, a gente pode ir na direção... É... Essas matinhas aqui não é o algodão que a gente precisa lá, não? Ah... Não? Só um... Só um algodão... Branco. Uma grama branca. Eu acho. Tá bom. É, chegamos até aqui. Tinha algum deviatãzinho ali, né? Ou algum... Eita. Uh! Ouro. Eu vou perfurar um pouquinho dele aqui também pra levar. E... Nossa, é quase no nível de 700 mesmo de... Profundidade. E aí eu já posso até começar a voltar, eu acho. Só mais um pouquinho. E beleza. Aí. Bom. Agora que eu tenho o nosso Homem Seria nessa profundidade... Ele aguenta até essa profundidade, na verdade, né? O bicho que tá por aqui, hein? E tá mesmo. Olha o diamante. Tentar ir mais rápido que ele. Ainda tá vindo. Alguém vai tomar um socão. É, ó. Vai ficar alegre, ó. Eu não sei o que a gente pode encontrar mais aqui embaixo. Mas eu vou tentar... Ir na direção, por exemplo, dos outros componentes dele. Aí a gente... Uh! Vai nem uma de algodão jovem. Acho que deve servir pra alguma coisa. Legal. Bom. Tudo que o jogo mostra pra gente pegar aqui, eu vou pegando. Porque... Deve ser algum item que a gente vai usar depois. Uma coisa que eu não fiz ainda, que eu acabei de ver. Eu tô conseguindo de alta capacidade. Mas tem o de ultra alta capacidade. Eu não tinha percebido. E só precisa de lítio? Sou meio burro também, né, galera? Bom. Vamos continuar aqui. Ó. Consegui o minério de níquel agora. Então temos como fazer isso. Só que falta a cianita. Cianita... Eu sei que é em área vulcânica, parece. Ela é mais difícil de se conseguir, né? A gente vai precisar bastante dela também. Vamos deixar isso aqui pronto pra fazer depois. Eu não achei nada que use... Essas plantas de algodão aí. Isso deve ser alguma coisa da roupa da mulherzinha. Olha só. Esqueleto de arquiteto. Nossa, eu preciso fazer ele. Nossa, eu uso três diamantes. É lógico que ia ser mais duro, né? Polialinina. Também temos que conseguir isso aí. Eu tenho que ver o que falta pra fazer. A polialinina. A polialinina. Que nome esquisito também. Ácido clorídrico. Precisa da anêmona. Ah, eu sabia que tinha alguma ligação com a anêmona. Beleza. Então, com isso aí, a gente vai conseguir fazer o esqueleto, sim. Vou continuar buscando as plantinhas aqui. Não sei quantas que eu tenho já. Peraí. Eu vou sair aqui pra dar uma olhada. É, tem bastante já. Mas eu vou buscar mais um tanto aqui. Inclusive pra ficar pronto pra fazer mais... Polialinina. Alinina. Ah, P.A. Vou chamar de assim. Pronto. Ok, temos... Pega esse negócio, cara. Ah, esse aqui vai ficar pra crescer mais, eu acho. Mais oxigênio. E eu acho que dá pra gente ir embora. Deixa eu colocar... É, eu vou tirar isso daqui do camarão. Porque eu vou buscando os itens por fora. Muito bom. Vamos embora, gente. Quebra isso aí. Titânio, não quero. Eu quero ir embora. Vamos tentar continuar aqui por baixo de tudo, né. Mas eu vou tentar seguir até os outros componentes de arquiteto. Ou até a gente sair daqui de alguma forma. Legal. Bom, aqui é o fundo daquela área. Onde tem os bichos aducinógenos lá, né. Parece que dá pra gente ir até o outro artefato indo por aqui. Eu acho que não. Porque eu devo estar bem distante. Mas eu vou dar uma explorada nessa área. Aqui eu acho que eu vou cair de novo no mesmo local ou não? Tá muito confuso andar aqui por baixo. Porque parece que todos os caminhos vão levando pro mesmo local lá. Então tá bem difícil de chegar. É, por aqui eu acho que eu não posso ir mais. Nossa, tá complicado andar por aqui. Vamos voltar. Deve ser alguma marcação pra justamente ir lá de novo. É. Bom, eu tô subindo novamente. Só que graças àquele bug. Eu sei que tem alguma coisa próxima aqui. Que pode ser a base da mulherzinha lá, né. Só que eu não consegui chegar até ela. Opa. Ai. Segurei. Tô precisando de água também, né. Vamos tomar mais essa. Última grafinha. É, meio complicado cair até lá embaixo. Quer dizer, cair até lá embaixo é super fácil. Agora pra voltar é complicado. Vamos subindo aqui. Pra fazer que fica parado aí. Isso. Tem que achar alguma frestinha bem do nada ali mesmo. Pra gente poder ficar em pé. Vamos voltar pra base por enquanto. Mas eu vou dar uma olhada nessa área. Nessa área que tem esses... Não sei se é planta. É, parece uma planta, né. E ver o que a gente encontra por aqui também. Mas agora eu tenho mais materiais pra construir, né. E eu tenho que colocar o nosso scanner pra... Scanear fragmentos. Só pra ver o que a gente consegue encontrar. Beleza. Estamos de volta. Tô cheio de item aqui, né. Acho que dá pra buscar tudo. Vamos trazer tudo lá pra dentro. E guardar no nosso inventário. Legal. Eu queria muito encontrar o braço de gancho. Pera aí. Vamos guardar tudo aqui. Nossa, eu busco muito de material. Isso. Essas anêmonas aqui vão servir bastante depois. Não tem nem mais espaço aqui. Eu acho que vai ter ainda. Também não. Mas acabou tudo. Legal. Vamos dar uma olhadinha lá. Vamos ver se eu encontro algum fragmento. Acho que eu vou ter que construir alguma outra base bem lá pra baixo, né. Olha só. Eu acho que eu fui por aqui, né. Nós precisamos do que mesmo? Lítio. Eu não lembro o quanto que eu tenho, mas eu preciso de quatro deles, né. Deixa eu deixar procurando. Se tiver quatro aqui, eu já faço o nosso cilindro. Tenho chumbo. Minério de níquel. Não. Tinha lítio aqui. Ah, e três. Um, dois, três. Não. Que droga. Falta um só. E aqui não tem? Beleza. Eu tô achando que aqui também não tem lítio, né. Porque não tá aparecendo nada. Nem lá pra cima. Nosso scanner. Nossa. Caramba, tá aparecendo um lá na... Lá pra cima. Eu vou lá buscar ele. E... Vamos começar a fazer a polianilina. Eu não tenho depósito de sal aqui. Não é uma coisa que a gente poderia fazer. É a maquininha de fazer água. Pera aí. É... Máquina de filtração. Modo do externo. Eterno. É esse aqui. Filtragem de água. Titânio. Fio de cobre. E aerogel. Vamos só deixar ela aqui. Acho que eu tenho o titânio, pelo menos. Nem o titânio eu tenho aqui. Tem um. Fio de cobre não tem. Eu tenho que fazer o aerogel também. É a dois, três. Titânio. Beleza. É... Isso aí. Aerogel agora. Bolsa de gel e rubi. Ai, droga. Eu vou ter que voltar na nossa base. Não vai ter como. Isso aqui dá para reciclar? Uh, dá para pegar o depósito de sal daqui, ó. Ha, que maneiro. Que legal. Dá para inverter o negócio. Ah, o que mais? Barra de nutriente? Não dá, né? É, ok. Não, isso aqui não. Plantinha também não. Escloro fluido não dá. Tá ótimo. Legal. Ainda bem que eu consigo um negócio de sal ali. É, eu preciso para fazer a poli-anilina. Vamos. Um, dois, três. Eu vou fazendo devagarinho, né, galera? Vocês sabem como é que é a situação aqui. Temos um ácido clorídrico aí. Agora com um ouro. Isso. Poli-anilina. Espera aí. Não, usa o negócio. Ah, não. Estou sem energia. Por quê? Ah, eu vou desabilitar aquilo lá. Eu preciso do lítio primeiro. Depois eu desabilito. Ok. Parece que está próximo da nossa barra. Vamos tentar buscar mais cobre. E eu posso fazer mais painéis solares também. Não sabia que dava para fazer isso. Ah, agora só sobra o ovinho dele. Não sobra mais enxofre. Dá para explodir ele antes dele explodir a gente. O que é bem melhor. Aproveitar que eu voltei aqui para a minha base. Vamos ver o que a gente pode levar lá já pronto. E daqui de cima eu posso colocar para verificar mais itens também, né? Não sei se vai chegar lá com... Ih, olha aí. Modo de trate de camarão. Falta. Reator térmico. A cianita eu não achei ainda, né? Caramba. Eu queria tanto aquele braço esquisito lá. Vamos buscar aqui por fragmentos. Deixa ele buscando. Vou buscar os itens também que eu preciso. Olha aí, mais água. Aham. Beleza. Mais aguinha para a gente. O que a gente tem aqui? Vou levar um pouquinho de... Vou levar todos os itens que eu puder lá para baixo. Nossa base vai ser lá agora. Magnetita. Isso. Deu quase tudo. Vou deixar depósito de sal aqui porque... Tem um monte lá, né? Aqui eu acho que é só titânio. Não, nem tem nada. Baterias. Vamos fazer a nossa troca de baterias aqui, né? Para deixar tudo certinho. E vou levar também e trocar as do Citra. Que daqui a pouco eu já volto. Muito bem. Buscamos um monte de itens mesmo. Eu vou levar tudo para a nossa base lá embaixo. E vou ver se consigo fazer alguma coisa para expandir a área de verificação do scanner. Para ver se a gente consegue encontrar aquela sala que eu descobri sem querer lá, né? Além disso, vou fazer o nosso tanque de alta capacidade. E mais muita coisa que a gente tem para fazer ali. Eu busquei até um pouquinho de bolsa de gel para fazer o aerogel também. Bom, eu tenho um pouco de titânio aqui. Eu quero fazer algum canteiro. Eu acho que não dá para criar... É, peraí. Vamos ver. Se der para criar a bolsa de gel aqui, não dá, né? Ela é só lá fora. Aqui dentro a gente pode criar alguma coisa para comer depois. Porque justamente eu acabei ficando sem espaço para nada aqui, né? Então vamos nos módulos externos. Eu tenho um canteiro externo e é só dois titânios. Será que eu tenho agora? Tenho só um. É, belezinha, hein? Bom, o que falta aqui para a gente? Fio de cobre e aerogel. Acho que eu estou com fio de cobre, não estou? E o aerogel... Vamos fabricar ele. Acho que só falta isso também, né? Ah, eu estou sem energia de novo. Nossa, isso aqui vai gastar mais energia ainda, né? Ah, o escaneiro está ligado, né? Vamos desligar ele. Já achamos lítio para caramba. Pronto. Será que vai superar energia agora? Ah, acho que está de noite. Bom, eu vou fazer algum tipo de negócio de energia. Será que eu tenho? Biorreator, titânio, que defiação e lubrificante. Vamos deixar ele aqui, então. Nossa, vai ser uma beleza entrar nessa base. E não dá por causa do canteiro. A gente tem que achar algum outro caminho. Eu vou buscar mais titânio, porque eu acho que eu não tenho o suficiente. Beleza, desconstruir ali. Vamos construir o biorreator. Será que dá? Ah, não dá por causa desse item. Eu acho que eu não vou precisar fazer água aqui, não. Eu ia fazer isso, mas a gente vai precisar de energia. Primeiro eu vou criar um outro ambiente para aquilo lá. Nossa, não tem espaço para nada. Vou guardar algumas coisas aqui. Pronto. Isso. Biorreator. Aí eu já coloco alguma coisa para funcionar aqui, né? Se é que a gente tem algo... Ah, e tem só... Bolsa de... Não, dá para colocar isso aqui? Tá. Oh, beleza. Agora que eu não precisasse daquele item, né? É, deixa eu ver se o scanner voltou a funcionar, porque ele não pode, né? Senão vai gastar energia. Não, está sem nada. Qual que é o negócio para fazer a melhoria de alcance? Minocidade. O alcance é minério de cobre só. Tem que achar algum... Algum daqueles negócios cheio de minério de cobre. Um veio de minério de cobre, né? Bom, beleza. Temos energia, eu acho. Vamos fabricar, então... O cilindro de alta capacidade. Acho que eu estou com o lítio. Deixa eu ver aqui. Tira o cilindro. E vamos buscar o lítio. Eu sei que eu tenho ele agora, né? Deve estar aqui. Temos só dois. Acho que ele está lá fora. Deixa eu guardar esses itens. Pego o lítio aqui. Tem item para tudo quanto é lado. É, estou sem oxigênio aqui. Lítio. Ok, temos o suficiente. Cara, quanta coisa que a gente tem que pensar para construir, né? Pessoal, equipamento e... Cadê o meu cilindro de alta capacidade? Vai. Não fica aqui a construção? Eu acho que ele é feito no outro negócio de melhoria, né? É, deve ser isso. Vamos tomar uma aguinha que eu estou ficando sem. Preciso construir um negócio de melhoria para depois melhorar. Ah, blá, 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 blá. É isso aqui, ó. Estação de modificação. Chip de computador. Ai, meu Deus do céu. Quanta coisa para fazer. Como é que eu faço o chip? Mostra a base de coral, fio de óleo, cur... Eu já tenho. Calma. Calma, gente. Calma, eu não tenho espaço. Ai, meu Deus. Vamos tomar água. Pois é. Ah, tablete. Chip. Isso. Calma aí que estamos conseguindo. Eu preciso agora... De... Diamante e chumbo. Isso aqui eu tenho. Chumbo e diamante. E... Tcharam. Eu acho que eu já tinha essa em algum outro local, né? Mas vai ficar aqui agora. Muito bom. Agora sim eu posso... Haha. Olha a minha faquinha aqui. Por isso que eu não estava encontrando ela, né? Vou fazer a minha faca de sobrevivência com lâmina aquecida. Tchau, tchau. Mata os peixes para comer, já. Cilindrão de tanque. Ótimo. Delírio de profundidade de MK2. Ah, o que a gente faz ele, então? Olha aí. Beleza. Agora eu tenho mais segundos de oxigênio. Vamos construir a nossa... O canteiro lá fora. Eu vou cuidar dessas bolsas de gel. Coloca aqui no meio. Módulo externo. Módulo externo. Temos que fazer um desses daqui para a bolsa de gel e um para a planta fita. Não sei se a planta fita cresce assim tão fácil, né? Mas eu vou deixar construído já, porque a gente vai trazer depois. Vamos plantar nesse aqui, então. Isso. Não sei se eu posso... Chique. Ah, posso. Legal. Então. Mais um. Dois. Agora eu ando essa aqui. Um. Dois. E um. Dois. Olha aí. Já dá para plantar... Eita. Jogo. Uou. Caramba, deu uma travada maluca. Agora sim. Olha aí o tanto. Agora é só crescer. E eu tenho que achar mais planta fita também, hein? Bom. Eu não sei se a gente fez muita coisa nesse episódio. Com certeza não, né? Porque... Não mudamos muito do que a gente tinha feito antes. Mas temos uma base um pouco mais funcional. Deixa eu ver como que a gente pode... Uh. Mas o painelzinho é bom, né? Parei. Tinha tudo. Ah, não. Falta minério de cobre. Nós temos que fazer uma outra área aqui, eu acho. É. Com um compartimento desse, por exemplo. Para virar para cá, talvez. E... Acho que não dá muito certo isso, não, hein? Esse conector vert... Ah, ele é assim. Pode ser, então, aqui. Ou desse lado, né? Agora entendi como é que vai ele. Olha só. Deve ser só de escadinha, né? A gente constrói uma outra sala aqui em cima para... Fazer... Uma sala motivos. Ela fica em cima disso ou não? Eita. Tem que ter dois? Deve ter... Precisar de dois, né? É... Não. E... Deve ser só para conectar e não vai servir para nada. Mas tudo bem. Vamos continuar fazendo ali. Eu já tenho a polialinina. Que eu posso guardar, né? Vou fazer mais uma, se não me engano. Eu posso fazer a polialinina agora. Polialinina. Que nome ridículo, cara. Vamos lá. Muito bom. Líquido verde, muito bom para os pulmões. E agora... Eu acho que... Estamos bem, né? As outras melhorias do... O reator térmico aqui. O braço ainda não achei. Legal. A gente tinha que achar mais minérios agora para terminar. Eu diria que hoje foi um episódio que eu só fiz coisas que... Tipo... A gente não avançou muito. Muito bom. Encontramos o corpo do alienígena lá, né? Inclusive eu posso fazer ele. Vamos fazer ele só para a gente... Se é que eu consigo fazer, né? Só para ter alguma coisa. Diamante e barra de plastinho. Olha aí. Aí a gente não fica... Descontente que não tinha feito nada. Barra de plastinho eu só preciso fazer aqui, né? Isso. Barra de titânio e lítio. Baneiro. E agora... Temos... Onde que eu faço isso? Se é que eu posso fazer isso aqui, né gente? E... Algo me diz que eu vou ter que fazer isso em outro local. Mas os itens eu tenho, né? Tem. Interessante. Ok. A gente vai ter que encontrar alguma outra forma de fazer... Esses itens para o alienígena. Então... Beleza. Vamos guardar aqui... Algumas coisinhas. Barra de plastinho e... Os diamantes. E eu estou um no outro aqui. Nossa. Quanto item, galera. Bom. Eu acho que agora não tem mais nada para a gente fazer. A não ser... Eu... Encontrar mais titânio aí. E terminar algumas construções. Eu vou fazer isso só para a gente dar uma olhadinha. Porque a área da mulherzinha lá... Eu não consegui encontrar, né? Eu tenho que aumentar... Eu tenho que encontrar minério de cobre... Para aumentar o alcance do scanner... E depois achar a área da mulherzinha lá embaixo. Então, na direção da estação delta... Porque o lado... Daqui da frente tem muitos minérios. Quem sabe a gente não acha aquela... Área de mineração lá. Uh! Espera aí. Era isso aqui que eu queria achar. É, beleza. É... Vocês se lembram que eu encontrei isso aqui sem querer? Em algum episódio anterior? Só que a gente não conseguia entrar... No local. Olha lá. Tem mais coisa mesmo. Acho que deve ter... Que eu nem busquei aqui, né? Mas é isso. Aqui que eu queria entrar. Nossa. É o local de mineração lá. Pelo menos com o homem seria... A gente consegue passar por aqui. Olha aí. Agora sim. Dá para explorar isso aqui direitinho. Bom, muito bem. O que a gente pode fazer aqui? Acho que não tem nada nesse elevador. Mas dá para a gente descer com o nosso... Ih, olha lá. Tem titânia aqui, hein? Boa. Caramba. Até onde que é esse local? Porque eu não estou vendo o fundo. Ok. 200 metros por enquanto. Vamos descendo. Ih, olha só. Uh! Vai mais longe ainda. Ai, que susto o bichinho ali. Ok. Tem rubi por aqui. Titânio. Colocado. Nessas cestinhas. Uou. Nossa, ainda vai mais para baixo. Olha só que da hora. Isso aqui é o que? É... Módulo do C-Track, hein? Não é não? Pregamento da usina térmica. Boa coisa para a gente gerar energia depois. Dois pedaços. É que deve estar bem quente. Olha aí. Ah, mais um fragmento aqui. Estou achando que era algum bicho. Tudo aqui parece que é algum bicho, né, gente? Até esse bicho parece que é algum bicho. Eu nem investiguei qual que é ainda. Olha só. Mais um fragmento da usina. É, agora você vai render só a titânia. Isso. Temos diamante por aqui. Vamos aproveitar para explorar então. Eu achei que eu não ia conseguir achar mais nada novo. Maneiro. Vamos lá. Ih. O que é isso aqui? Fragmento da usina térmica de novo. Ah. Chega. Já achei um monte. Olha só. Vamos chegando lá. Rápido. Ai. Rápido, rápido. Isso. É, peraí. Não. Caramba. Eu voltei para o mesmo lugar. É lá para frente mesmo. O passinho fica perdido aqui. Ainda mais se você for eu, né? Vamos lá. Parece uma outra plataforma. Ah. Os bichinhos devem estar aproveitando aqui. Olha só. Tinha alguns. Uh. Ouro. Titânio. Muito bom para a gente construir. É. Estou vendo que não tem itens por aqui só. Uh. Ah. Braço mineiro adoro. Eita. Oh. O que é isso? Sai fora. Toma. Ah. Não quero nem saber se é. É. Ha. Estou querendo pular em cima de mim, mas não tenho nem vergonha, né? Traje... Ah. O broco eu já tenho. E esse aqui. É. Só quebrou ali. Uh. O que é isso? Ué. Tá bom. Os caras estavam produzindo alguma coisa por aqui. Titânio. Tem uns fragmentos de rubi ali também. Continuando, gente. Vamos explorar. Tomara que eu encontre o braço gancho do... Eita. Oh. Que monte de homem sereia, cara. Homem sereia. Traje e camarão, né? Mas... Nós já temos o nosso apelido querido aqui. Olha um aqui. Inteiro? Ah, não. Esse aqui tá velho. Com os bracinhos normais ainda. Uh. PDA. Oi, Parvin. Você pode ensinar aqui? O que é tudo isso? Não sei. Algum tipo de equipamento de medição? Eu disse que iria mandar alguém pra configurar mais tarde. Ah, bobagem. De ciência de início. É, eu não diria isso. Você devia pedir a ela pra te mostrar algumas das descobertas dela. É bem interessante. Pode realmente ter alguém lá embaixo. Se quer a minha opinião, cientistas têm controle demais por aqui. O quê? Eu tô falando sério. Olha em volta. Se a instalação de mineralização extrai cada mineral que seus cientistas usam pra fazer os equipamentos deles. As bases de desidualizadores e até seus pequenos EC-trucks. Eu não chamaria eles de pequenos. Ah, você sabe o nome de uma única pessoa que trabalha aqui embaixo? Eu sei o seu. Parvin. Bate. Diga para Lilian que ela está perdendo o tempo dela. Não tem nada aqui embaixo, exceto além dos trabalhadores. E nós já sabemos que não atiçamos a curiosidade dela. Uou, aqui é gelado. Uou. Ok, aqui é gelado. Olha aí. Melhoria de jato. Do traje. Que da hora. Fio de cobre. Eu vi que tinha mais uma coisa aqui. Ah, bateria sim. Ele tá atacando o meu... Ele tá atacando o meu bicho. É por isso que ele pulou. Ele tá derrubando o negócio. Vamos colocar aqui melhoria de jato. Ele tá quebrando, filha da mãe. Saiu. Mais um cão, repronto. Não, não. Vai ficar vivo. Ele pulando para quebrar o meu bichinho. É, isso aqui de melhoria... É alguma coisa que a gente pode escanear ou não? Ah, é só melhorias mesmo. Fragamento de broca. Bom, de broca a gente já tem. E acho que aqui eu só vou encontrar a coisa de mineração, né? O de broca ou o outro. Vai. Leva eu. Ok, pra lá a gente pode ir. Ih, olha só um local pra... Ah, eu acabei chegando aqui sem querer. Que maneiro. Mais outro fragmento de broca. Olha, olha só. Outro fragmento dos... O artefacto que você encontrou contém traços de informações sugerindo o que aconteceu com o meu povo. Maneiro. O artefacto que encontrou contém traços de informações sugerindo o que aconteceu com o meu povo. Da hora, olha aí. Dá uma boa olhada nessa estátua. Bem maneiro. Ih, o que que é isso aqui? É um ovo? Ovo de criatura. É um ovo mesmo. Tá tudo bem, ô bichinho? Cororoba não comestível. Barba pedra. Cara, tem uns bichos... Esquisitos aqui. Deixa eu ver se consigo, ó... Pegar três olhos. Vamos investigar ela pra ver o que é. Barba pedra. Inofensivo. Ah, ele só brilha. Legal. Ah, então vou soltar o outro, né? Pra que eu vou ficar com ele? Vai lá. Que maneirinho. Pessoal... Indo nas pedrinhas. Bom, ali tem mais outros ovos e... Mais outra larva pedra. Beleza. Nós já encontramos mais uma coisinha, hein? Eu vou continuar agora pra ver o que a gente encontra um pouco mais no fundo lá, né? Um diamante. Categorize truck. Estou toando como sempre, né? Parabéns. Bem-vindo, capitão. Vamos descendo, então. Pra ver até onde a gente consegue ir, né? Eita! Desculpa aí, peixinho. Foi sem querer. Olha aqui, mais um bloco de mineração. Titânio. Nossa, gente, que local... Local... Eita! Local mais profundo. Tango de dados e... Olha! Lanterna de cabeça. Até que, enfim, né? Uma boa tecnologia pra gente poder colocar... Deve estar aqui pra baixo. Não. Deixa eu só ver como é que a gente faz ela. Melhoria do jato. Foi o que eu busquei, né? É. Já temos ele, ainda bem. E... O que mais que eu posso coisar? Cadê? Ué! Bom, não sei. Eu vou encontrar depois essa... Lanterna de cabeça, né? Uau. Olha aí. Sai daqui, uau! Esse bicho maluco aí. Aqui é onde eles perfuravam, então. Que da hora. Tá cheio de braço... É, de broca, né? Então se a gente não conseguisse encontrar em algum local, eu encontraria aqui depois. Olha, até cobre tem. Acho que eu já busquei muito cobre também. É só uma área de mineração mesmo. Que legal, cara. Bom, pelo menos encontramos algumas coisas legais no episódio de hoje, né? Eu vou ver o que falta pra gente de minérios. Se é que falta alguma coisa, né? Porque eu busquei bastante já. E vou minerar o resto de titânio. É, acho que aqui não tem mais nada. Legal, mano. Boa área pra minerar coisas. Muito maneiro. Vamos acabar com um bicho desses aqui. Olha, estão pegando as coisinhas do chão. Aqui o barco de pedra. Não, é. Nossa, ele tira um pedaço da pedra. A gente tem que... Dar um trabalhinho ainda pra pegar. Ou não? Pera aí. Ué? Ah, ok. A pedra tá afundando. Ah... Ah, legal. Que trabalheira pra pegar o pedra dele. Muito bem, galera. Conseguimos chegar até aqui. Busquei os itens que eu... Poderia buscar. Uhul! Vimos... Eita. Vimos o treco alienígena lá. Isso aí. E ainda buscamos a lanterna de cabeça aí, de alguma forma. É, muito bem. Eu acho que eu vou terminar o nosso episódio por aqui. Eu tenho que voltar pra base ainda de novo. Mas eu espero que vocês tenham curtido esse episódio de Subnautica. Uma hora e dez aqui de gravação. Deixa o seu gostei pra ajudar na divulgação da série e também do canal. E a gente se vê num próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu!